Olha só, nesse vídeo eu vou ensinar algo que eu não vi ninguém ensinando na internet Como trabalhar como afiliado pegando carona Fica até o final desse vídeo aí que estarei mostrando uma estratégia Que eu acho que muitos produtores e afiliados estarão ficando bravos comigo Fala pessoal, beleza? Diogo Mitsuda Nesse vídeo eu vou ensinar algo que particularmente eu não vi ninguém ensinando na internet E se teve, eu não assisti até hoje, tá? Mas eu vou mostrar pra você uma estratégia que muitos afiliados aí, top afiliados e produtores não mostraram pra você Eu não sei o porquê, mas eu vou revelar nesse vídeo e sinceramente eu tô até com medo de revelar Bom, se você já gostou desse vídeo aí, deixa seu like E também se você gosta dos meus conteúdos aí referente a negócio online, marketing digital e marketing de afiliados Já se inscreva no canal, nesse botãozinho vermelho aqui embaixo Mas também tica o sininho cinza ao lado Porque assim você vai receber 100% das notificações Bom pessoal, eu vou revelar então essa estratégia que eu tô até com medo de revelar Porque eu não sei se muitos colegas meus aí vão me criticar Mas bora lá então, porque eu quero mostrar pra você A verdadeira estratégia aí que muitos afiliados, top afiliados fazem E não revelam por aí, tá? Bom, vou mostrar aqui na tela do meu computador Aqui tá o meu canal que é uma das coisas que eu irei mostrar pra você, tá pessoal? Aqui tá o meu canal e é uma das coisas que irei utilizar como uma ferramenta gratuita Que digamos assim, você vai pegar uma carona comigo, tá? Eu vou mostrar aqui, ó Primeira coisa é que você tem que entrar no produto que você queira se afiliar, tá? Por isso que é importante você se afiliar em produtores que tenham conteúdos Pra que você possa pegar essa carona Eu vou mostrar o meu produto como exemplo Pra que eu não possa ficar mostrando aqui outros produtos, né? Porque eu não sei se eles vão gostar, algo do tipo Então eu vou utilizar o meu canal aqui e o meu produto também Não sei se você sabe, eu tenho um curso aí que eu ensino a trabalhar com o YouTube, né? Trabalhar pela internet aí, ganhar dinheiro pela internet E por exemplo, ó Eu vou mostrar aqui, ó, o meu canal, tá? No caso, Diogo Mitsuda aí E aqui, ó, é uma estratégia básica, porém muito poderosa Como eu vou mostrar que você acessa aqui o seu Hotmart, tá? Acessa o meu produto que seria o negócio lucrativo na internet NLI, tá? Por exemplo, você entra lá Muitos sabem desse Hotlinks, tá? Hotlinks é o seu link de afiliado Em resumo é isso, tá? Tem a página de vendas, tem o produto e tudo mais Aqui é um código, né, meu, no caso, que é só o produtor ver, tá? O que você vai ver apenas nos seus links aí Você vai ver esse link, esse link e esse link, beleza? Mas muitas pessoas já mostraram esse link aqui, ó Links alternativos Aqui, ó, você pode utilizar essas estratégias aqui, tá? Essas aqui não são as estratégias que eu irei falar, tá, pessoal? Calma aí, tá? Não deixa o seu dislike ainda aí Que assista até o final desse vídeo aí Que no final eu vou mostrar pra você Só tô mostrando aqui algumas estratégias que você pode utilizar Trabalhando como afiliado E nos Hotlinks alternativos Você pode utilizar também de uma forma de carona também, né Você pega os meus produtos Meus produtos, não Os meus conteúdos Que eu disponibilizo pra vocês Que, por exemplo, um conteúdo top aí Que tá ajudando muita galera aí Seria essa jornada de empregado ao empreendedor É uma sequência de vídeos De seis ou sete vídeos que eu fiz Que eu ensino a pessoa a trabalhar A seguir alguns passos pela internet Pra tornar de empregado ao empreendedor Então, são conteúdos aí top aí Que a galera gostou muito, né? Que muitas pessoas pediram muito pra mim Falar, ah, Diogo, ó Eu queria... Eu sou empregado E eu quero tornar empreendedor, né? Eu não sei como faço Então eu criei essa sequência de vídeos Pra ensinar a galera Tá no meu canal Porém, eu criei uma playlist, tá? E essa playlist é essa aqui, ó Jornada de empregado ao empreendedor Se você quiser Você pode utilizar aqui Tá disponível para os afiliados E eles podem utilizar Pra poder divulgar aí E vender No caso, meu curso, né? E ele vai ganhar Sua comissão, né? Você ganha sua comissão aí Vendendo meu treinamento Outra coisa também Seria esse ebook De cronograma De 30 dias como afiliado Galera, esse conteúdo é top Muita gente gostou Porque, assim, muita gente também Da mesma forma Anda perdido aí Trabalhando pela internet Não sabe o que fazer Não sabe qual é o passo Que ela vai dar Então eu criei esse ebook, tá? Esse cronograma De 30 dias como afiliado Aí depois você indica Essa pessoa a trabalhar Pela internet, né? E você fala Galera, ó Tem um ebook aí top Pode indicar pra essa pessoa E depois você vai Essa pessoa vai cair Na lista, né? E essa lista, no caso Se ela acessou Seu link de afiliado Se ela comprar Dentro da minha lista Você vai ganhar A sua comissão também, tá? Você não perde a sua comissão Porque o link do produtor Não sobressai Sobre o link do afiliado Então se você Quer, digamos Pegar carona comigo Nos meus conteúdos Que eu envio E-mail pra galera Aí depois ele acaba Comprando e você Ganha a sua comissão Beleza? Então isso aqui também É uma forma de você Pegar carona, né? Nos meus conteúdos Dando o ebook Pra ele acessar Bom Outra coisa também Aqui, ó 10 dicas para construir Seu negócio online Também é um ebook Pra galera aí Pegar carona também E assim você consegue Vender como afiliado Digamos assim Utilizando os meus conteúdos Tá? E agora Eu vou mostrar pra você Algo Revelador aí Tá? Que até tô com medo De mostrar Mas eu vou mostrar Porque é algo sincero Sabe? Eu quero ser sincero Com a galera aí Com estratégias aí Que muitos não mostram Mas Eu vou mostrar aqui Na lata mesmo Porque eu sei Que é algo Que eu gostaria Que mostrassem Pra mim Tá? Então eu vou mostrar aqui Links alternativos Dinâmicos Hot links Aqui, ó O que que é isso Galera? São domínios Que o produtor Ele autoriza Você utilizar Pra passar Pelo seu link De afiliado Ou seja Vou deixar aqui Um exemplo Você entra no meu canal Por exemplo Você pega aqui Um link 50 reais por dia Tendo mais de 12 mil De lucro líquido Com o Mercado Livre Por exemplo Ganhar mais de 72 mil reais Com o Mercado Livre Essa aqui Esse aqui foi um conteúdo Que eu criei Com uma pessoa Que quer trabalhar Pela internet E ela pode acabar Utilizando o MercadoLi Pra ganhar dinheiro Na internet E tudo mais E você Como um afiliado Inteligente Né? Vai utilizar Os meus conteúdos Ou Isso é que eu tô falando Do exemplo do meu canal Tá galera? Eu tô falando aqui Que você pode utilizar Outros conteúdos De alguns outros produtores Tá? Se eles disponibilizarem Isso aqui Por isso é importante Ele disponibilizar Os domínios disponíveis Que seria o YouTube E o site dele Tá? Por isso que eu deixo aqui Galera O YouTube Por quê? Porque você pode utilizar Os meus conteúdos Pra poder começar A vender pela internet Por exemplo Você pega o link Aqui ó Você clicou aqui No meu conteúdo Você vai utilizar O meu conteúdo No YouTube E você pode pegar Esse link Copia aqui em cima Aqui ó Deu a louca Na paládio Deixa eu pausar aqui Você copia o link Aqui acima Tá? Copiou E depois você pode Utilizar esse link Por exemplo Aqui ó Você coloca aqui ó Você clica aqui Cola o link Que é do meu vídeo E aí Se você quiser também Pra de uma forma Um pouco mais organizada Você copia o O título E coloca aqui E salva Ele vai vir pra esse lado E você vai criar Digamos um link Deixa eu ver se dá aqui Deixa eu até criar Olha lá ó Hotlinks Alternativos Dinâmicos Olha só Você cria o seu próprio link De afiliado E você criou Em cima De um De um conteúdo Que você não criou Você não teve trabalho Algum pra criar Tá? Você apenas vai indicar Pra pessoa Assistir um conteúdo E ela vai Passar pelo seu link De afiliado Cair no meu conteúdo E se ela Comprar o produto No caso Por exemplo Seria o meu treinamento Você vai ganhar Sua comissão Ou seja Você não vai ter Nenhum Trabalho Pra isso Você não vai criar Nenhum conteúdo Aí E vai apenas Indicar Um conteúdo Que você mesmo Não fez Pelo contrário Você vai indicar Um conteúdo De outra pessoa De terceiro E você vai ganhar Essa comissão Digamos Sem trabalhar Sem trabalhar nada Você pegou Carona praticamente Do meu conteúdo E ganhou a sua comissão Por isso que é muito importante Você se afiliar Em produtos Que o produtor Crie conteúdo de qualidade Porque assim Você consegue Passar pra essa pessoa Um conteúdo de qualidade E você consegue Ganhar também A sua comissão Pegando essa carona Aí Você utiliza O link da pessoa Do YouTube Você utiliza O meu site Aí você vê Qual a sua melhor estratégia Mas normalmente O que eu indico É vídeo no YouTube Porque a pessoa Gosta de assistir o vídeo Então ela vai assistir o vídeo Passando pelo seu link De afiliado E se ela resolver Comprar O produto Ela vai acabar Comprando E você vai ganhar Comissão Você tá entendendo E é claro Lembrando O link do produtor Não sobressai Sobre o link de afiliado Então é muito importante De deixar ressalvado isso Então você Vai ganhar sim Sua comissão Você entendeu Então isso aqui É uma estratégia Que cara Eu não vi Ninguém Senão disso na internet Sério mesmo Então É uma verdade Que eu quero deixar Pra vocês Que vocês Podem fazer isso Se o produtor For um produtor Que gosta de ajudar Os afiliados Ele vai fazer isso Aqui também Ele vai criar Links alternativos Também galera Pra ajudar você Afiliado A vender cada vez mais Por isso que eu falo Galera Já fiz o vídeo Aqui no youtube Falando Pessoal Apenas se afiliar Com produtos Que realmente Ajude os afiliados A trabalhar Tem gente aí Que não gosta De ajudar os afiliados Só cria o produto Lá Sobe na hotmart E tipo assim Afiliado Se vira de trabalhar Eu quero ganhar minha grana Você vende pra mim E eu aqui Só Moscando aqui E você vendendo pra mim Não é dessa forma também Tá pessoal O produtor Ele tem essa responsabilidade Também de ajudar O seu afiliado E eu tenho essa visão Então Muitos produtores aí Ajudam sim Seus afiliados Porém também Existem muitos produtores Que não ajudam Seus afiliados Então esse aqui Foi um vídeo De uma estratégia Tipo digamos Básica pra mim Só que É uma estratégia Que muitas pessoas Não sabem Que isso existe Então eu tô criando Essa estratégia Pra ensinar você Eu fiz um exemplo Do meu treinamento Negócios lucrativos Na internet Mas que você pode Também utilizar Em outros produtos Na internet Dentro da hotmart É só você observar Essas questões Que eu falei pra você Beleza? Galera Espero que tenha gostado Desse vídeo E se você gostou Realmente Deixa seu like Pessoal É muito importante Você deixar Porque o youtube Vai entender Que você gosta Dos meus conteúdos E também Vai dar uma grande Relevância Pra outras pessoas Que gostam De trabalhar Pela internet E com certeza Isso me ajuda Muito também Então se eu te ajudei De alguma forma Me ajuda Deixa seu like Não vai custar Nada pra você Vai custar Apenas você pegar Clicar E também Se você gosta Também dos meus conteúdos E posso também Se inscrever No meu canal Pra que você possa Receber os conteúdos As notificações Do youtube Lembrando que Eu tinha o sininho Cinza ao lado Apesar de que Eu sei que O youtube Ele não está mais Notificando Eu não sei por que E por isso É muito importante Também Eu vou deixar O link Aqui na descrição Também Da minha comunidade No telegram No telegram Sim eu envio Notificações Dos conteúdos Que eu acabo Criando E assim você pode Ficar mais por dentro Dentro de cada Notificação Que eu estou Mandando pra vocês No telegram Então eu vou deixar Aqui a minha comunidade Pra você ter acesso A ela também Bom galera Então eu fico por aqui Espero que tenha ajudado você Um forte abraço Fico com Deus Tchau tchau